As crianças já falam, manda ver os homens Se for correr o bicho pega, se ficar o bicho come Eu vejo as crianças correndo pra não morrer Entrando em banquim perco sem saber o que fazer Eu vejo as crianças correndo pra não morrer Entrando em banquim perco sem saber o que fazer Sai da frente, cago de bala perdida Quem fica na frente é quem perde a sua vida Sai da frente, cago de bala perdida Se liga, criança, tem amor na sua vida Os pais chamam, dá conselho Filho, não ouve, olha agora o teu espelho Os pais chamam, dá conselho Filho, não ouve, olha agora o teu espelho Eu vejo meu corpo na favela Passando fome e eu chorando da janela Eu vejo meu corpo na favela Passando fome e eu chorando da janela Eu sinto as mães chorando Se lamentando, eu sinto Eu sinto as mães chorando Se lamentando, eu sinto Por essa Tá chegando aí, hein galera A nova, hein As crianças já falam Mas lá vem os homens Se tu correr o bicho pega, se fica e o bicho come Eu vejo as crianças correndo pra não morrer Entrando em beck em beco sem saber o que fazer Sai da frente, caso de bala perdida Quem fica na frente é quem perde a sua vida Sai da frente, caso de bala perdida Se liga, criança Tenha toda a sua vida Os pais chamam, dá conselho Filho, não ouve, olha agora o teu espelho Os pais chamam, dá conselho Filho, não ouve, olha agora o teu espelho Eu vejo meu povo na favela Passando fome e eu chorando da janela Eu vejo meu povo na favela Passando fome e eu chorando da janela